Agora o alimento vai chegar mais longe? Parte das verduras que chegam por doação da CEASA ao VG será cortada, embalada a vácuo e congelada. As frutas mais doadas são banana, maçã e abacaxi. E para o lixo não vão nunca mais. As que sobrarem aqui no banco de alimentos serão desidratadas e posteriormente doadas. Outro lançamento é esse saquinho com 500 gramas de arroz, proteína de soja, tomate, cenoura, alho e cebola. O chamado mix do bem serve até 10 porções e será produzido pelo governo do estado. Com esta alimentação que nós estamos aqui ofertando às famílias, nós vamos poder manter tudo aquilo que é necessário, como a parte mineral e também repor todos os nutrientes necessários com esta alimentação balanceada aqui, e feita no estudo junto à Universidade Federal de Goiás e com toda a nossa área de pesquisa também da OVG. O banco de alimentos fica na CEASA e é administrado pela OVG desde 2019. Desde então, o número de doação que chega à mesa de famílias pobres só aumenta. Tanto que no mês passado, mais de 139 toneladas foram doadas. E funciona assim. Aquelas frutas e verduras que não se perderam, mas que não servem mais para a venda, são trazidas para o banco de alimentos. E antes, a doação era feita somente do alimento in natura. E agora, houve a necessidade de se reinventar. Todos os alimentos que são doados para o banco de alimentos, eles são passados por uma seleção. Dentro dessa seleção, nós direcionamos os alimentos que vão ser doados de forma in natura e aqueles alimentos que vão sofrer algum tipo de processamento para a fabricação do mix do bem, para os desidratados e para os minimamente processados. A ideia é que, com a implantação do processamento no banco de alimentos, é que nós vamos reduzir ainda mais o desperdício dos alimentos em toda a cadeia produtiva. Tivemos o total apoio do governador, que investiu nos nossos equipamentos e todo o investimento do Estado, para que a gente pudesse fazer esse projeto, que é o Nutribem, no qual a gente vai poder levar para as famílias mais carentes do nosso Estado tudo aquilo que aqui em Goiânia e na região a gente já recebe. Introduzindo agora os vegetais selecionados, as frutas desidratadas e também o mix do bem. Eu confesso que eu fiquei, foi curiosa para conhecer esse mix do bem. Já pedi uma porção aqui para mim e vou experimentar. Vou tirar a máscara aqui. Uma delícia. Gostinho da cebola, do alho, é evidente. Está super aprovado.